Bom, primeiro que isso é uma coisa pública, isso não é, não tem ninguém, isso é uma coisa que acontece, existe claramente uma posição, olha, eu acho que nós temos que ir por aqui, não é o presidente, existem outras pessoas, eu tenho ex-secretários de saúde que verbalizam diariamente que ele acha que o caminho é outro, deputado Osmar Terra, todo dia ele fala, o caminho está errado, eu quero ir por aqui, existem pessoas que acreditam fielmente que esse caminho de, e criam essas teorias de negócio vertical, oblico, horizontal, não sei de onde vem essas angulações, mas acreditam fielmente, ninguém é dono da verdade, eu não sou, o Wanderson não é, o Gabardo não é, nós temos um conjunto de informações que nos levam a ter essa conduta de cautela. Talvez outras pessoas sentadas nessa cadeira, nominada, porque parece que eu sou contra o presidente, ou o presidente é contra mim, não, são visões diferentes do mesmo problema, e que se tivesse uma visão única, seria um problema muito fácil de solucionar, e ele não é, não é um problema maniqueísta, não é branco ou preto, existe o cinza, existem várias gradações. Então, o que eu coloco é, até aqui, coloco para a minha equipe, nós fizemos um trabalho muito elogiado por Banco Mundial, por Organização Mundial de Saúde, os números que nós conseguimos domar, nós achamos que está bem, achamos que precisa melhorar muito o abastecimento, equipamentos de proteção individual para os meus médicos, meus enfermeiros, eles estão na linha de frente, em respeito a eles, a gente deve aguardar, acho que a gente precisa de mais ventiladores, acho que a gente tem que capacitar mais essa mão de obra para ela adoecer menos quando ela for atender, e acho que a gente tem total condição de fazer isso. acho que já demos demonstrações que estamos no caminho certo, não tem uma ação, se entrar hoje uma pessoa no Ministério da Saúde, está tranquilo para trabalhar. Todas as ações, todas as ordens de compra, todas as ações de abastecimento, tudo o que tem em relação a estados e municípios sendo pactuados, os estados receberam dinheiro, todos eles receberam recursos nas suas mãos, a pesquisa está andando, as linhas de pesquisa nossas estão financiadas, temos que melhorar a gestão da informação, acho que um módulo BI mais forte precisa colocar ali, não somos insubstituíveis, não somos em nenhum momento, nunca falamos que somos, são visões diferentes. Gente, eu como médico, já aconteceu de eu falar para um paciente, olha, eu acho que tem que operar essa fratura, e eu tenho um colega que fala assim, olha, essa fratura eu não opero, e a família olhar os dois e falar, olha, eu estou mandando, gosto muito do senhor, mas eu não quero operar, eu opto por esse aqui. Não tem problema nenhum, gente, qual é o problema, qual é a dificuldade disso? Então, essa prerrogativa, eu não estou ministro por obra de nada diferente do que do presidente, e ele claramente externa que ele quer um outro tipo de posição por parte do Ministério da Saúde, que eu, baseado no que nós recebemos, baseado em ciência, eu tenho esse caminho para oferecer. Fora desse caminho, temos que, tem que achar alternativas, e tem muitas alternativas, gente muito boa, gente muito experiente. Não estamos lá para virar as costas para ninguém, se precisar de ajuda, quer, pede ajuda para o Vanderson, pede ajuda para o Gabardo, pede ajuda para mim, a gente ajuda, não tem problema nenhum. Nosso foco é nas pessoas, o nosso adversário é o coronavírus, vamos enfrentá-lo. Se fizemos um trabalho até aqui e domamos essa curva, ótimo. Se agora queremos acelerar, a economia é um problemaço, um problemaço que vai consumir muito do esforço do ministro Paulo Guedes, que está fazendo um trabalho brilhante. Não posso, nem uma vírgula. O ministro Paulo Guedes mandou todos os recursos que a saúde pediu, 100%, não teve nada, não teve um milímetro. O ministro Moro me deu todas as condições e eu estou dando a ele, porque a segurança nessa epidemia é fundamental. Hoje começamos a vacinar essas máscaras que chegam agora da China, 10% vai para a segurança, são 24 milhões de unidades. O ministro Tarcísio, fantástico, fazendo toda a infraestrutura, recompôs uma logística nacional. Enfim, eu poderia aqui, seria muito ruim citar cada um deles. Wagner do Rosário, hoje de tarde, nós temos que fazer muitos procedimentos que a gente assina, que tangenciam a situação de normalidade em termos de tomadas de decisão, assinaturas de contratos, trabalhando todo mundo no limite. O ministro Braga Neto, a coordenação que ele faz do grupo de trabalho é brilhante, é fantástica, tem o domínio total dessa situação, conhece cada item que são necessários, não tem ninguém ali que esteja alheio a essa situação. Enfim, só tenho, assim, está tudo muito bom para trabalhar, não tem nada que seja, que não seja, agora, precisa ter, vamos por aqui. Aí, tudo bem, o que eu posso oferecer é isso. Não, ontem eu estive na reunião do Conselho de Ministros e a gente entende claramente quando as coisas são colocadas e entende que seja dessa maneira, não fiz nenhum contraponto, nada. Simplesmente conversei depois com o ministro Braga Neto, com o ministro Heleno e disse a eles que, olha, fiquem tranquilos, procurem. Aí, alguns nomes que vão sendo assuntados ligam para mim para perguntar o que eu acho. Eu falo, venha, vamos trabalhar, venha aí, pô, vamos ajudar, gente, vamos remar. A gente tem um SUS na nossa frente, a gente tem, a gente tem DNA, a saúde brasileira não é. A saúde brasileira é grande, meu amigo, é muito grande. E ela, sendo bem chamada, bem conduzida, é, o nosso pessoal aí vai trabalhar, o pessoal está afim de trabalhar. É só dar um pouco de equipamento para eles e a gente tem uma turma muito boa aí na ponta para dar resposta. E a sociedade está fazendo a parte dela, corretamente, corretamente. Sociedade paulista fazendo a parte dela corretamente, Carioca, são duas cidades que me preocupam desde o começo, são espirais grandes de casos que podem ter. Relaxaram na dinâmica social, eu vi alguns lugares lá, eu vi cenas que chegam para mim, vai pagar um preço? Sim, vai, vai pagar um preço. Agora, vamos ver, a gente está conhecendo o vírus e o vírus está nos conhecendo. Uau!